O que é essa, velho? O que é isso? O negócio é dar areia, filma ali, Betis. Tem um negócio aqui, cara. O que é isso? É desculpador, velho. Tem um desculpador em conta. Que parada é aquela ali, velho? Porra, o bagulho tá abrindo, velho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, porra. No momento, eu pensei que era um satélite que caiu. Tem um rapaz ali que ele falou que o amigo dele diz que viu um negócio no céu. Sim, eu acredito que a raça humana é muito prepotente de achar que a gente tá aqui sozinho e que nós somos a raça mais evoluída, sabe? Tudo que acontece é tudo que quando o papo teve no Brasil é todo um aparato. Parece que a nave que pousou aqui em Copacabana realmente trouxe alguém de outro mundo. Trata-se de John Lennon. Trata-se de John Lennon. Trata-se de John Lennon.